Olá, meus amores, vamos lá à nossa próxima atividade? Essa atividade é a atividade de número 10, lembrando sempre que vocês têm que olhar aqui no final da folha. Não pode esquecer, sempre que eu te espero entregar a folha de vocês, fazer o nome. Lembrando sempre do movimento das letras, olha. Todos vocês conhecem. Não esqueçam de pedir ajuda mamãe para colocar a data. Nossa atividade de hoje vai trabalhar cores, forma geométrica e sequência. Então aqui, olha, o palhaço está equilibrando várias bolas, né? Então aqui, começa com a cor amarela, amarelo, verde, vermelho, azul. Amarelo, verde, vermelho e azul. E agora para a próxima cor que vem, amarelo. Vamos caprichar, a Estela já tinha separado aqui. as cores que ela iria utilizar. São quatro cores. Amarelo, depois do amarelo, qual é a cor que vem? Verde, tem que prestar bastante atenção. Depois do verde, vermelho. E por último, um azul. E a gente começa de novo. Vamos? Amarelo. Depois do amarelo, qual é a cor que vem? Verde. Depois do verde, o vermelho. Tá pritinho na atividade, pintem bem bonito. Um beijo. Espero que a nossa atividade vai ficar assim, linda e bem colorida. E até a próxima atividade. Tchau, 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 tchau Obrigado.